Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Remo encara Palmeiras em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. O Remo volta a campo pela Copa do Brasil Sub-17 nesta quarta-feira, 04 de maio. O Leão enfrenta o Palmeiras pela partida de ida das oitavas de final do torneio, a partir das 15h30, na Academia de Futebol II, em Guarulhos. A segunda partida entre as equipes está marcada para ocorrer na próxima quarta-feira, 11 de maio, às 20h, no Baenão, em Belém. Em caso de empate na soma dos dois resultados, placar agregado. A vaga na próxima fase será definida nos pênaltis. Na primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, a vaga foi definida em jogo único. Em Belém, o Leão bateu o CRB, nos pênaltis, jogando no Baenão. Por outro lado, o Palmeiras não teve dificuldades com seu adversário e goleou o San Germán, Rondônia, por 10x1, jogando em São Paulo. A equipe azulina conquistou a vaga na competição nacional após ter levantado a taça do campeonato paraense Sub-17. Porém, o Leão chegou à competição com um time diferente. Reformulado, após a conquista. Por conta do atraso na conclusão do estadual, muitos jogadores avançaram na idade e não puderam ser inscritos na competição nacional. Fora das quatro linhas, o técnico do Sub-15, Pedro Henrique, assumiu o comando do Sub-17, que era administrado por Ivaldo Júnior, mas que foi remanejado para o time Sub-20 do Leão. Caso passe pelo Palmeiras, o Remo vai enfrentar o vencedor de Cuiabá e Atlético, nas quartas de final. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.